E aí pessoal, o Kana Games aqui trazendo vocês mais um vídeo, tá? Hoje, a partir das 17 horas, mudam as ligas, começa aí a Ultra Liga Aberta e a copinha, né? A copinha Remix, que é basicamente copa aí de 500 de CP, onde é permitido qualquer Pokémon que possa evoluir, mas esteja na sua forma inicial. Exemplo, Squirtle, Squirtle pode, War Turtle não pode, apesar do War Turtle poder evoluir, ele não é a primeira forma, tá? Pokémons como, sei lá, no caso, o querido Zanguzzi, né? Zanguzzi é um Pokémon que, em teoria, está na sua primeira forma, mas como ele não evolui, também não pode usar, certo? Então, só é permitido primeira forma que tenha a possibilidade de evoluir, certo? 500 de CP e ela ainda tem 4 Bans, né? A Remix dessa vez. Então, ela é sem o Dano, sem Cotone, Bronzor, que era o rei dessa copa, né? Das outras vezes que teve esse formato. E a Vulpix aí de fogo, tá? A Vulpix de gelo é permitida, a de fogo não, são os 4 Bans. E, pra ajudar vocês aí, eu vou trazer uma análise, né? Um pequeno analisezinha que a gente fez durante a live, onde o pessoal perguntou de Pokémons, a gente comentou um pouco o que vai ser meta e o que não vai ser. E, mais tarde, fiquem ligados que saí vídeo com 3 sugestões de times para ajudar vocês a chegarem no Legend. E, obviamente, a partir das 17 horas, a gente vai estar ao vivo jogando a copinha, tá? Porque eu tenho pavor da outra aberta. Logo, eu prefiro jogar aí a copinha, fazer um conteúdo. Vocês podem colar junto para ver quais são os Pokémons que funcionam, quais que não funcionam. E ver se a gente consegue achar algum time aí para ajudar vocês a chegarem no Legend. E outra coisa que eu peço, claro, curta o vídeo, se inscreva no canal. Deixa um comentário aí, né? O que vocês estão esperando aí dessa copinha, desse fim de temporada. Falta aí, acho que 40 dias, então tem pouco. Tem bastante pouco tempo aí, na caminho. E, obviamente, manda para o amigo. Galera, mais tarde vejo vocês aí na live. Obviamente, aproveitem a análise. E, boa sorte aí para vocês quando a copa começar. Pra quem não sabe qual é a copinha, a copinha é... Pokémons da Liga de 500. Liga de 500. E possam evoluir, entendeu? Então, why not, pode evoluir para o Bobo Fett. Mas não dá para ter como os Anguzzi. Não evolui. Então, é qualquer forma básica de... Ter uma restrição de tipagens. E está banido Bronzor, Deino, Vulpix, fogo, né? Vulpix no canto. E Cotone. Vai Fall Guys hoje não, Zinho. Vou jogar Stray depois. Então, vamos lá, então, gente. Como vocês querem começar dando uma olhada. A gente já sabe que o Why Not vai ser o centro. Evolução do meio pode? Não. Não pode usar, por exemplo... Pode usar a Tepig, mas não pode usar a evolução do Tepig. Pode usar a Charmander, mas não pode usar a Charmellion. Realmente vai ser o anti-meta? É uma opção. Acho que ele daria para dizer que ele é meta. Por que você não recomendou o Rank 1 de Obst, tá? Por questão de gasto MP, Quinzeiro. Recomendo um... Bebou, mas que não sei se ele... Tá, vamos focar aqui na copinha agora. Depois vai para o canal, né? Quero... Querem saber, mano. Tem um Why Not 3 e 15... É, existe o Why Not XL. Rank 1 é 5, 15 e 15. Mas tem que trocar, tá ligado? Vale a pena. Eu acho que compensa o investimento no Why Not que seja x-eludo. Eu acho que vai fazer a grande diferença. Pokémon é o que eu recomendo bem, né? Os dragõezinhos, né? Que nem o Zhang Mouou. E o Dratini. Shadow. Pato Shadow tá aqui, ó. Ó o Pato Shadow. Eu não sei quantas pessoas que vão ter tirado a frustração do Pato. O Pato é um bom Pokémon. Ele pega... Shelmite, ele vai pegar outros... É, tipo, ele briga com o Why Not, né? No caso. E a maior parte dos counters dele, né? E... Tirando o Xinchou. Dependendo se eles acertarem o Pássaro Brabo, o Pato vai ser muito forte. Grupe, vamos... Sempre é interessante. Vamos pelo normal, que é mais fácil a galera ter tirado a gente normal do que ter tirado a frustração. As vitórias dele, ó. Shelmite, Vukit e Alola, que não são pokémons. E Shelmite, eu espero ver. A Vulpix, eu não sei se vai ser tão forte. E o Pyder, também não sei. Spritz, os poucos que querem fazer. Corita é um pokémon legal. Sabe de outras copinhas. E as derrotas dele não são legais, tá ligado? O Skuru perde pra Driflums. Perde pra Why Not, pra Ducklet. Tudo... Não importa isso no meta. Mas o Skuru pode ser aquele pokémon pra vocês... Fazer o Switch e tentar consertar a personagem, né? O PyNauts talvez a galera tenha, Thiago, por causa da outra copinha, né? A primeira copinha, a segunda... É a terceira versão já dessa copinha, né? O PyNauts não é um... As pessoas... As copas eu não encaro, tem Dungeon Up. Preciso fazer... Né? Tem uns olhos de confusão, pô. O PyNauts. Porque a galera gosta. A gente pode dar uma olhada já nos... É interessante. Não venonat... Ah, isso. Venonat é um anti-meta super interessante. Trause. Entendo? Meditite. Caralho, Meditite tem... Essa eu não sabia. Tem o Execute? Reparem-se. Vão ter times de pressão no rápido. Slowpoke. O que vai ter, né? Qualquer... Não e Charm, né? Charm também vai ter, né? Spritz. Esse vai ser o chato. Spritz acho que é nível 50, né? Não, não é o... A galera tá falando de fazer os... O... Vai virar o da Ultra. Quais são os cânceres? Charm. Pouco Charm, na real. Tem só um que é chato mesmo. O Salandite ali. Será que a gente vai zoar? A galera vai poder usar o macho? Não, pode usar o macho. Esse... Isso eles não vão limitar. O problema do Salandite, eu acho que tem que ser por troca. Eu tô com vários Salandites, eu quero trocar pra ver se eu consigo... Pra Little Cup agora que... Deixa eu postar desastre. Seria muito da hora. Pra galera lá no Telegram pra tentar troca. Eu não sei se dá pra ele ser... 7,5. Ele vem 20, né? No 20, será que dá pra conseguir? É não. Não dá pra ter Salandite. Não dá pra ter Salandite se pegar em uma... Fizer uma conta nova, abaixo do 20, fazer a Rocket rachar o Salandite pra daí trocar. É a única forma de conseguir... Pra ficar aí, tipo... Se eu ver muito Salandite. E aí as outras coisas que vocês não... Igli. Igli, se não me engano, precisa de Legacy, né? É. A Igli precisa de Legacy. O Legacy dela é raríssimo. E olha o Raikin dela ainda. Raríssimo. De repente vocês tem um com Body Slum sortudo? Troca, qualquer coisa. Se vocês acharem. Forte. Mesmo com os golpes horrorosos. Tem muito Psicopata. Depende do que tu pretende com o Pokémon. Tem alguns Pokémon desses. A evolução, ela vai ser XL. Faz ela pra Copinha. É um pré-investimento pra versão dela da Ultra, por exemplo. Igli Buff não é o caso, né? É só ser doente. Mas... Em geral... Quero ver Drauzer também. Vejo... Eu não vejo Drauzer como ser um bom Pokémon. As coisas que ele ganha, olha só. Todas as coisas praticamente que ele tá ganhando são posições próximas, né? 510, 580. E as que ele tá perdendo estão bem feias. E fica aqui só um pouco como se pode sair com energia. E essas copinhas, a energia é muito... Valorizado. E o Silvio sempre é bom, né? Eu recomendo sempre o Silvio. Ele briga muito bem. É muito louco o fato que ele ganha de Why Not. Mas tem muita questão de bait aqui. E que é um golpe muito forte. Inclusive, um dos poucos que eu pretendo usar. Ele tem vitórias boas... Pra conseguir ele no ranking fácil. E Nub. Eu acho que o Nub vai sofrer um pouco. Eu acho que vale mais a pena rodar... A gente vale mais a pena rodar o... O Mishuru. Sub. Se você acerta a Knight. Se quiserem, pode botar Girubola. Em vez de Blizzard. Ted Ursa Shadow. Vamos ver o Ted. Ted Ursa. É. Acho que tá respondido aqui, Thiago. Pelo rank. Ganhei de Drifloon. Duskull. Se a galera estiver rodando muito Drifloon... Drifloon deve aparecer porque é um bom counter de Why Not. É um bicho que briga com os dragões que vão estar fortes. Drifloon é uma boa... É um bom off-meta. Você acha que ele é meta pela posição que ele tá? Mas ele tá mais pro off-meta pelo... Que ele countera, né? A ironzinha do... Faço. É... Spider, né? Ela tá até que tá legal. Pode ela ter Mirror Coach, né? Mirror Coach é muito... Mas ela é um pouco interessante. Vai lá, countera o Why Not. Countera o Shellmet na tecnologia. Não vai aparecer aqui. Quem que é o Ted? E o Sphil... Sphil é uma boa... Também. Eu lembro que ele tá legal. Ele não é maravilhoso. Tem play, tá ligado? Por causa do Water Gun. Você tem que lembrar que qualquer Pokum que tenha um rápido compressão... Serve. Oranguru não. Oranguru não tem como. Porque ele não evolui, né? O Pokum tem que ter... Como característica de que ele evolua. Então é a questão aqui de... Não adianta. Não adianta vocês... Querer usar, porque não vai ter como usar. O Pokum é rodar... Phantompe com Sphil e Nidoran Fêmea. Nossa, mano. Phantompe. Não, Phantompe. Não tem como. Olha isso. Vê, Nidoran. Nidoran acho que tá forte, né? É, ó. É forte. Ela briga legal, ó. Skorup. Spider. Sheldon. Ducklet. Ela é um Pokum que tem muita pressão no rápido, né? É que ela tem um Poison Sting, Poison Fang. Tá ligado. Grimer. Pô, o Grimer é legal. Tem algum jogador. Cló, podemos olhar. Peraí. Grimer primeiro. Grimer, eu lembro que o de Alola quase sempre é o melhor, né? É, ó. O Grimer tem umas vitórias legais aqui. A gente sabe bem como é que é o Grimer de Alola. É um Pokum que briga com muita coisa, às vezes, que a gente nem imagina. O Grimer normal... Griga com algumas coisas. Peraí, peraí. Calma aí. Shadow Claw, né? Deixa eu pegar. Shadow Claw. Não tem ninguém com Shadow Claw. Shadow Ball. A evolução do Crustle é o... Porra. Não é para a evolução do Crustle mesmo? É... Eu não fugi o nome. Webble. Webble. Ó. Tá alto. Tem vitórias legais também, ó. Ducklet. Pulpix. Deve aparecer um pulo. Griflum. Pyder. Eu não espero ter tanto de Pyder, mas... Tide, Skorup. Subly. Subly evolui, Rick. Flui. Não tem como ter ele. O Stank Shadow era forte na outra. Por causa do Byte. O Byte arregaça. A série é que agora não tem o Bronzer, né? Mas o Stank arregaçava o Bronzer no rápido. O grande problema, assim, de Pokémon com o Stank é, assim, ó. Byte demora a carregar. Tem dois carregados que, por mais que sejam relativamente baratos, eles não são tão baratos com o Pokémon rodando Byte. Vale mais a pena o Pokémon que tem um golpe de energia. Encada, caralho. Vocês tão indo por caminhos. Encada. Olha só. Encada tá legal, hein? Pô, nem encada achei legal. Pô, nem encada achei legal. Liga com o resto ainda. Pô, nem encada legal. Encada achei da hora. Dãozinho. Qual que é o nome do Dãozinho? Ah, é. Vulabi, né? Vulabi é legal. Vulabi é um Pokémon que eu gosto bastante. Vulabi é um Pokémon com os que ela encaixa, é muito bom. Ledbar? Vamos lá. Ah, Ledbar. Bugbyte, Idleway e Silver... O problema é meus carregados, né, linda? Ela tá alta. Tá alta. Ela deve ganhar de muita coisa no rápido. Ela deve counterar muita coisa só no... É. Ah, Ledbar. Uma pedida boa também, hein? Starling Shadow. Ai, ai, Starling. Starling, Starling. Não dá não, meu. Dá. É que não tem um rápido, né? Quick até que não... Não adianta. É muito ruim. O Ooper. O Ooper é outro bicho cara, não é? Olha só, tá legal. Eu moro o Will. E te imagressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Will. Obrigado, Cerberos. Pelo resumir o que ele cai. 15 vezes. Ah, vamos com calma. O Ooper. O transploma do Ooper. Ele é caro até. Relativamente caro. Tem que não ter tão caro. Tem que ter esse peito, né? Pô. E não vai ter mais nenhum uso. E a Elite Leo, Skullvete. Vamos lá. Calma. Tem que ver o que vocês estão querendo olhar. Elite Leo. Infelizmente, né? É a mesma questão lá. Ember demora a carregar. O que demora a carregar? Mas não é exatamente o melhor golpe pra carregar. Aí tem Crunch Flame. Uma copa que tudo morre rápido. Não adianta muito o Elite Leo pra esse aqui. Já existe remix da copinha. Essa é o que... Olha as vitórias dele. Algumas delas são muito próximas, né? E as derrotas são feias. Feias. É complicado. Colvete, Clowncher. Clowncher. É, Clowncher. Não tem o de pedrinha? Tem o de pedrinha, mas... A Corgette é um golpe ruim. Os dois são caros, então... Eu não recomendaria. Sinceramente, acho que Clowncher não é a melhor resposta. Vale mais a pena ir de Dwebble. Clowncher. Falaram? Clowncher. 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 Caralho. É, tem... Nossa senhora. É o... É o mini Gridint. O problema é que tudo morre rápido aqui, né? Então... Não sei se vai ter o mesmo efeito que um Gridint tem. O Vionati a gente olhou, Tiago. O Vionati vai estar bem legal por causa de confusão. Olha isso. Talvez seja interessante. Acessar o Body Slam com o Boleto Seed é... É forte. É lembrando, essa Copa, como ela é muito... Tudo é muito frágil, é o rápido que faz a diferença. Azuril. O Azuril acho que não é fada, né? Ah, ele tá alto. Bubble, Body Slam, Ice Beam. O Bubble com o Body Slam é interessante. Ganha de algumas coisas legais, mas tem um Pair de Fade. O Fade também é interessante. O problema é isso aqui, né? Como é que eu acho que eu tenho? Não sei se eu seria louco de fazer. Vocês estão falando de várias coisas. Já foi... Tratini a gente já olhou, tá no topo do meta. Tô Dial. Tô Todile. Não, porta. Tá. Ele não deu. Carvanha, Bagon. É, Bagon acho que vai tá fraco. Vale mais a pena os outros. É, porra. Dragão que eu não tenho golpe de dragão. Não adianta. Ele sofre do mesmo problema ali do Lich Léo em relação ao Muxet. Nada. Sandrine de olho, ó. Carvanha. Que não dava, né? Tem umas vitórias legais. Mas... Ah, o Carvanha pode ser interessante pelo... Ele tem umas vitórias legais e as derrotas não são fonteias. O Onix tá forte. O Onix eu lembro, ó. O Onix é forte, porque tem Rock Throw. O problema é que vocês tem que botar Rock Slide, né? Dá pra ir direto sobre o Tumbo, provavelmente. E ir debufando. É interessante. Interessante. Vai ter o Legacy, mas... Outro era... Ponyard. Ponyard tá legal também, hein? Fui no Ponyard. Acho que Ponyard não dá pra conseguir, né? Alguém me corrija se eu tô errado. Ponyard só dá pra conseguir também com conta baixa, não? É o... É. Tem que conseguir uma conta baixa, fazer Rocket, rachar o Ponyard, trocar pra daí poder ter o Ponyard. Não tem que ter ele sem... Ele nunca spawnou o Selvagem, né? Exxu. Tarde, né? Exxu. Tarde legal. Não. Tem Scratch. Não, outro rápido. Aí não tem... Nossa. Olha esses dois golpes. É um pior que o outro. Ah, se vai usar Dragão, usa Jangmo ou... Dratini. Esses dois. Se pegar todos os Dragões... Ainda tem o Tirante. Tirante também dá pra usar. Gibbo eu já não usaria. Toy Bat também não. Dragon Bull. Tumi também não. Então Tumpen a gente olhou. É horroroso, Thales. Ele tem as Tones. Byte também é não. Byte que é... Mano, Byte que é muito. Que coisa horrorosa. Tem Body Slam, mas com Byte fica complicado. Tepeg. Mano, o... Ele adora o Tepeg. Vamos ver ali o Aron. Aron? O Aron tem acesso a Pedrinha ou não? Não. Tem Metal Claw. Esse problema. Metal Claw não ajuda muito. Olha só. Ele perde muito feio pra Why Not. Não é complicado. É complicado. Esão da massa, Thep. A Ember Body Slam. É, Ember Body Slam sempre vai ser forte. Ele é uma versão piorada da Vulp. Bacana Drauzi. Drauzi a gente olhou. Graveller não. Graveller é a evolução. Eu... Eu... Eu a gente já olhou também. Bonsi. É, é Bonsi. Mas tem como conseguir o Bonsi... Eu... É dele. Não. Não dá pra ter o Bonsi. É King. É impossível ter. Nunca teve Bonsi Selvagem. E nunca teve Bonsi de pesquisa. Só de ovo. É o 20. E se... Dano... Ah não. Dá pra ter se tu... É, você teria que... Fazer uma conta de nível baixo. Rachar. Trocar. É que o Vulpix não pode. Acho que vale a pena ter ping. A grande força da Vulpix era o fato de que ela brigava com Cotone e Bronzer. E os dois estão banidos juntos. Cribo com Mudge Shot. Mas eu não... A gente olhou aqui. Não vale. Vale a pena. Sali a gente olhou. Clean. Tem que ter o Tyrogue. Caralho. Clean? Discard. Discard. Carga, né? Ou discard. Eu ia dizer descarga e ia falar discharge e misturei os dois. Discard. Vou descartar uma carta. Aí é Ducklet, Driflum. Histórias legais, hein? E até briga com alguma... Perde. Acho que é interessante. A Lola tá, tá. A Lola tá liberada. Saiu Rogue. Eu acho que não vai ser... É, não. É o Smash. Não vou nem olhar. O rápido dele é uma bosta. Deixa eu olhar. Felipe. Do Legacy que não dá pra ter, né? É o Legacy ripado, como a gente fala. Dá pra ter. Terem que rodar com a Infestação. Eu acho que tem poucas... Teórias, né? O próprio escuro. Uba. Será que o meu Legend vem na copinha? Só você... Só o futuro sabe, meu real. O Passauro, ó. Como é que eu tenho o Shadow? Shadow Shiny. Pra copinha. Provavelmente eu não vou usar, mas tá lá. O Bet. O Bet. O Passauro. Vitórias legais. Pode ser que funcione. Eu não levaria muito a sério também, não. Ele é muito fraco por algumas coisas que estão no meta. Saca? Só que, tipo, ele não vai fazer muito contra o que ele sofre. Bet. O Bet. Confusão. Sai choca. Era o... Putz, é que era o... Isso é muito ruim, né? Tem um Attack também? Mas tem Air Slash. Air Slash é ruim. E a Tech, tudo bem. Air Slash não... Vale a pena, não. Não recomendo o Will Bet, não. E a Mask, eu já sei que não vai ser bom, Thiago. Tem Thunder Shock, Thunder Punch, Disarming Voice. Cara, ele tem Disarming Voice? Poupe. Poupe. Se dá pra... Acho que deve ter elétricos melhores, entendeu? Do que Pichu, ó. Tech. Ó, Marip. A Marip tinha perguntado antes, ó. A Marip tem... Ô, Thunder Shock, Body Slug, Discharge. Aí a gente tá falando de algo bom. Marip acho que é mais interessante, ó. A Shein Show. Show Dude. Magnemite. Pô, tem... Idade de coisas melhores. Apareceu. O Clink não é elétrico? O Clink é só metal? Caraca, ele é só metal. Então ele tem umas resistências muito da hora. O grande problema do Clink é ele apanhar pro Why Not, né? O Equilibre tá banido? Evolução, Link. Vale Pokémon que evolui, mas... Caso na sua forma inicial. É mais que eu já... Eu sei que tá cortando o Zika. Obrigado pela... Por entrar e falar algo que todo mundo já sabe. Informação zero de utilidade. Faz semanas que você sabe disso. E eu tô esperando chegar meu microfone novo pra resolver o problema. Vai ficar ótimo isso no vídeo, né? Tô xingando o... Querido Zika. Vamos ver, Houts. Houts sem confusão. Só acorda pra quem não é sub. É. O Ratatá de Alô, ele tem bola sombria. É que... Em copinha, Bingola. Em copinha, o importante não é o carregado pesado. São carregados leves. Body Slum. Aquatail. Poison Fang. Qualquer golpe que custa 35 de energia. Talho. Porque tudo é fraco, entendeu? Tudo é... Frágil. Então tu vai querer esse tipo de golpe. Porque ele vai arrebentar... O adversário. Vamos ver aqui. Houts. Não sei se eu faria um Houts, não. Porra, nível 47. Olha isso. Tem algum que usa puppy. Puppy é interessante. Eu acho que tem mágica só com rápidos ruins. Preto não. Grave que o... Sprague tinha... Não, ele tem Brick Break. É, então não. Rowlet. É, vocês estão indo longe, hein. Ó, Rowlet tem Razer. Nossa. Preparem-se. Razer Leaf. Ganha de Why Not. Briga com as outras coisas. Rowlet tem chance de aparecer. Ele tem acesso a Sid Bomb. Que é barato. É uma Cotoni bosta. No caso. Porque não tem a tipagem de fada. Omanite. Anorite. Vamos ver. Eu acho que omanite é banido. Omanite tem um bug. Tem... Teve uma época que aconteceu algum bug. Que tu conseguia ter um omanite abaixo de 500 de CP. Só que ele tava, tipo, no nível máximo. E aí omanite teve que ser banido por causa disso. Ou eles reconsertaram esse bug. Mas... De qualquer jeito ele não é bom e ainda precisa do golpe legado. Dá pra rodar. A Norite. A Norite também não dá. Tem limites. Eu tô vendo que vai ter uma galera no Dino. É. Nose e pés com duplo Razor, né? Nose e pés com duplo Razor. Caralho, ó. Todos eles tem acesso a Razor, né? Omanites tem acesso a Razor, né? Pô, omanites também é interessante, hein? Fury Cutter. Com Leaf Blade. Eu nem tinha pensado nesse Pokémon. Vai ter quais copas rodando. Copinha. Remix, né? No caso. E Ultra Aberta. Carra Blast. Carra Blast. Fury Cutter também. Nó. Carra Blast é interessante, hein? Carra Blast é interessante. Esse vai ser... Dá uma última olhada no top 60 e vocês preparem aí times pra jogar comigo, então. Enquanto eu faço meus Pokémon. Dá uma olhada aí no top 60. Tem Lick Tang, né? Que ninguém perguntou. Tang. Salaidite. Oni. A gente sabe que alguns ex-pokumons a galera não vai ter, né? Salaidite vai ser uma que outra pessoa louca que vai fazer com outra conta. Dorita. Aqui, ó. A Maura. O Ruth. Olha. Eu também a respeito. Mas não gosto muito dos carregados dele. Pro Gunka aqui, ó. Tem Poison Jab. Sludge Brick. Interessante também. Torunt. Devaria muito em consideração. pesados, carregados que sem mais que o 40 já começa a ficar complicado. É, mais que 40 já fica complicado. Vamos olhar aqui até o final. Tem Ekans aqui no meio? Caralho. Porque ela é toda venenosa, né? Tem venenosos melhores, como a própria Nidoran que tem acesso a Body. Eu não vou olhar mais nenhum Pokémon, vou só olhar até o top 60 e a gente... Já deu pra ter uma noção boa do meta, ter uma noção de o que dá pra rodar e o que não dá. Bom, tem times aí. Tentar, então.